4 mil. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Graças a Deus, pessoal. Chegou o dia de replantar as bonitas, né? Como você sabe, a gente desplantou umas plantas e tinha 13 pra gente replantar hoje, na terça-feira. Esse vídeo é o amanhã. A gente já misturou mais ou menos ali os produtos, né? Que aqui é palha de arroz carbonizada, palha de arroz sem curtir, carvão substrato. Gente, lembrando que a palha de arroz sem curtir tem que ser mínimo, né, amor? Quanto por cento? Em torno de mais ou menos 15% da quantidade de substrato. 15% na quantidade de substrato. Por quê, gente? Ela fermenta com o amido que tem na casquinha. E aí aquece, né, amor? E vai apodrecer as raízes, queimar no caso, né? Em locais muito secos, o aquecimento vai causar problema. É. Aí, pessoal, por isso a gente usa tão mínimo. Ah, Maria, mas por que você está usando a casca de arroz sem carbonizar e sem curtir? Porque aqui no meu espaço não tem como eu curtir e nem carbonizar. Por isso eu uso a mínima. Mas aqui também tem a carbonizada, viu? Que eu comprei. E aqui tem mais ou menos quantos litros de substrato, amor? Aqui, ó, deve ter aproximadamente 15 litros de substrato aqui. Uma nafitalina perdida, que eu pus ali. Mas eu pus ela de outro substrato que eu estava cuidando, gente. Isso. Aqui tem mais ou menos 15 litros de substrato, tá? Ou 10 quilos. É, 12 de carvão, né, amor? 12 litros de carvão. 12 litros de carvão. Que eu vou mostrar o balde que a gente mede, pessoal. Isso aqui é um balde de uvé que a gente usa. É aqueles baldes que a gente usa para limpar a casa, pedreira. Ele tem uma medida aqui, ó. Ele pega 12 litros. Aqui, ó. Vendo? Ali, ó. Tá apagadinho, mas dá pra ver, ó. E aqui nós usamos, no caso, a metade de palha de arroz carbonizado e metade de palha de arroz sem carbonizar, né, amor? É, aqui tá meio, né? Quase que meio. Deve ter uns 5 litros, mais ou menos, de palha de arroz aqui. Uns 4, 5 litros de palha de arroz comum. E deve ter mais ou menos, também, em torno de uns 4, 5 litros de palha de arroz carbonizada. É, pessoal. A gente faz no olho, homem. Então, a gente não fica se medindo muito, muito, não. Porque, senão, a gente não termina o serviço nunca, né? Aí, aqui, meu esposo vai usar qual? Qual é o calcário, amor? Esse aqui é o calcário agrícola, tá? Pra controlar o pH, é o dolomítico ercal rural composto, tá? Mas vocês podem usar os outros se não tiver desse, né, amor? Isso. Vocês podem usar do outro. Pode usar o calcário tradicional, o calcário dolomítico tradicional, que é o que vocês encontram no mercado. Esse aqui é o ercal. O que que acontece? Nele, aqui, ó, tem agentes aditivos de orgânico. O que que ele faz? Ele faz a melhoria do pH do substrato e a aceleração dos adubos, tá? Ele ajuda no controle de pragas e outras coisas, porque ele, vamos supor assim, ele não deixa coisas ácidas no solo que atraem insetos. Aí, aqui, tem mais ou menos quantas gramas, amor? Nesse potinho? Aqui tem 200 gramas. Ó, dá pra ver que o outro que a gente usava, ele era assim, usava ali o restígio dele lá, tá vendo, pessoal? Esse aqui, ó, é o dolomítico. É, o que a gente compra aqui nas agropecuárias, que o rajuzinho dele aqui na vasilha, ó, agarrado. Aí, meu esposo, vai colocar. Tá. Pode? Pode, amor. E pra essa quantidade, pessoal, a gente vai usar uma quantia bem mínima de adubo forte rosa deserto. Olha lá, quantas gramas, mais ou menos, amor? Aqui, ó, tem mais ou menos cerca de 15 gramas também, tá? Deixa eu dar uma quebrada aqui. Tem 15 gramas, mais ou menos, aqui, de adubo que a gente vai utilizar nessa quantidade toda. Gente, muito cuidado com a quantidade de adubo, porque senão pode matar a planta. Pode até também prejudicar a raiz, né, amor? O que mais você vai mostrar aí agora? Você não vai querer usar o outro, não, né? Não. Aí, aqui, ó. O outro é só esse aí, amor. Tem outro, não. É. Aí, aqui, eu vou dar uma misturada só por cima. Ah, você fala do superfosfato simples? Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. É. Aqui, pessoal, quando eu vou replantar também, eu gosto muito de pôr o superfosfato simples. Toma, amor, média aí. Cadê a vasilha? Tá, aqui, ó. Ó, o pacotinho. Mostra pra eles, amor, aqui. Aqui, ó. Superfosfato simples. Tá, aqui, ó. Tá, um quilo. Aí, aqui, ó. O superfosfato, gente, ele não é adubo, tá? Lembrando, superfosfato não é adubo. Ele é um ativador macronutriente, tá? Pra ativar o adubo que a gente pôs, né, amor? Isso. Porque aqui, ó, esse adubo que nós colocou nessa vasilha aqui, ele tem... O Forte Rosa Desert. O Forte Rosa Desert, ele tem micro e macronutriente. O micronutriente é o NPK. E o macronutriente são manganês, boro, cobre, gente. Aí, ó, mede lá na vasilhinha. Essa vasilhinha é de 50 e 100 gramas, né, amor? Isso. Mas usa mínimo, olha. Usa mínimo, tá vendo? Aqui deve ter mais ou menos cerca de umas 5 gramas. A gente só vai esformar aqui só pra mostrar. Aí, agora, eu vou fazer uma misturada aqui, só pra esconder isso aqui assim, tá? Que agora vamos pra outras coisas. É, pessoal, agora nós vamos fazer um teste com outro tipo de adubo. Tem uma naftalina ali, amor. Pega ela aqui pra mim. É porque, pessoal, eu pus um substrato aqui que eu tinha preparado pra outra planta. Daí, eu peguei e virei ele ali, que a planta não... Ela apodreceu. Aí, eu aproveitei e substrato. Agora aqui, ó. Isso aí é o que, amor? Esse aqui é o regente, tá? Vocês encontram a agropecuária, a grama. Isso aí é pra matar os insetos, pessoal. Esse aqui é o ultraconcentrado, tá? Então, é uma grama pra cada um litro de água, tá? Aqui, eu tô usando 5 gramas em 2 litros. Porque eu vou fazer só assim, ó. Só um pouquinho, né, amor? É, a água, quando a gente irrigar, a planta vai complementar o restante que falta. Isso aí é pra matar... Aqueles insetinhos nojentos. Você dá uns insetinhos no substrato pra ser uns pioinhos, né, amor? Isso. Bem pequenininhos. Aquelas praguinhas. A gente faz no... Ali, ó. Deixa eu mostrar. Que tava no vaso, pessoal, que eu tirei. Ó, tem um caminhando ali, ó. Tá vendo? Não é conchonilha, pessoal. É esse insetinho nojento ali, ó. Isso aí faz o substrato feder, viu, gente? Aí, tem ele ali, pessoal, porque eu usei um que a gente não tinha usado regente. Um substrato que tava já preparado. Então, ele já tinha tacado o substrato preparado que não tinha ido nenhum tipo de veneno, né? Isso aí é o que, amor? Esse aqui, ó, é um estimulante raiz, tá? É um estimulante raiz. Ele é usado na mistura pra colocar em sementes pra facilitar a germinação, tá? Em sementes que é usado na lavoura. Então, a gente vai fazer um teste aqui, acrescentando um pouco no substrato. É, é a primeira vez que a gente usa, né, amor? Vamos ver como é. Também uma pequena quantidade, que ele é 3 ml pra cada 1 litro de água. E lembrando, pessoal, que eu modifiquei o meu substrato. Vocês lembram que quando eu iniciei o cultivo de rosa deserta, eu só usava puro substrato? Mas aí, eu percebi que, com o tempo, ele tava ficando muito compactado. Isso aí é o que, amor? Esse aqui é um adubo foliar, é um adubo de solo. É o famoso, peraí que eu vou lembrar o nome. É um adubo que o pessoal usa pós-plantio. Após a planta já ter dado um crescimento, aí eles vêm com esse adubo aqui pro solo, pra fortalecer o desenvolvimento de raízes, tá? É um adubo de solo. Muita adubo junto que nós estamos usando hoje. Foi o quê? Cinco tipos, amor? Quatro tipos. Quatro? Deixa eu ver. É o fosfato de rosa deserto, o fosfato simples, esse aqui que ele acabou de pôr, e esse que a gente já tinha colocado, né, amor? Isso. Então, aqui, ó, que nem eu tava falando desse aqui, ó, gente. Esse stimulation aqui, ele é um estimulante de raiz e também é um... Como é que fala? É um tipo fixador, tá? Tem na lojinha pra venda, amor? Tem. Só que eu não posso falar o preço desse aqui, que eu não encontro em lojinha simples pra venda, tá? Pois é, mas na lojinha tem só esse aqui, amor? Não. Você vai encontrar só esse. Na lojinha? Que é esse adubo aqui, ó. É um adubo pós-plantio, tá? Líquido. Esse compra na lojinha, dessas lojas de agropecuário. O regente, vocês também compram em loja pecuário. Só vou falando tanto um quanto o outro. Mas eu falo na nossa lojinha, tem algum? Na nossa lojinha não estamos vendendo nenhum desses. Ah, beleza. Eu só queria saber isso, pessoal. Então, na nossa lojinha não tem. Então, não adianta você se procurar pra comprar. Só esse aqui que tem. Ah, esse aqui é qual? O estimulante realizador tem. Ah, tá. Pois é, pessoal. Agora, misturar, misturar sem dó nem piedade. Aqui uma bolinha de calcário. Minha esposa vai... Aqui, como eu vou mexendo aqui, eu vou acertando ela, né? O correto, pessoal... É uma vitória, né? E tá aparecendo a nafitalina, gente. Aqui eu reaproveitei um substrato que eu tinha replantado de planta, só que com uma semana a planta estragou. Eu fui, retirei e tô aproveitando o substrato. Olha, gente, as nafitalinas, elas dissolvem muito rápido, ó. Por isso que a coxonilha vem tão rápido, porque ela não tem a durabilidade grande, né? Essas nafitalinas aqui, gente, não tem um mês. Eu tinha posto um substrato, já tem umas que tá pequenininha, tá vendo? Por isso que a gente tá colocando o regente ali, pra poder... O regente, ele fica atuando há cerca de três meses. É, pra combater um pouco elas. Porque aquele outro veneno que meu esposo trouxe da fazenda, que é pra coxonilha, ele é muito forte, gente. Não dá pra meter a mão assim, não, viu? Por isso que a gente não tá usando ele. Mas como você sabe, eu falei que a gente já colocou as plantas todas dentro daquele veneno pra matar as coxonilhas, no dia que a gente desplantou. Aí, pessoal, ó, se quiser colocar a ação, tem mais um pouquinho de carvão pro dia, né, amor? Se quiser. Tá até bom aí, ó. Ó o barulho, quer ver aqui, ó. Ó o barulho, você pode chegar perto aqui. Ó o barulho. Do carvão. Tá vendo? Isso aqui, ó, significa que tá bem poroso, ó, quando vocês fizessem, ó. Pessoal, a gente vai replantar essas plantas, não vão me irrigar. Mas por quê, Maria? Por quê? Você quer pegar um... Com um pouquinho de agilha? Por quê, pessoal? O substrato tá bem úmido, observa. Tá no ponto correto de replantio. E aqui em Uberlândia, choveu a noite inteira e está sem sol. Então, nada de irrigar a sua planta. Só quando vocês verem, gente, que essa substrato está ficando seco. Agora, o mais interessante aqui, o que é que meu esposo fez pra mim, amor? Mostra aí. Opa, peraí, deixa eu pôr aqui, pra cá, né? Deixa eu tirar esses negócios daqui, pessoal. Olha, gente. Lembra dos baldes que ele traz das fazendas? Que é de adubo foliar, né, amor? Isso. De adubo foliar. Eles é de 18 e 20 litros, né? 18 e 20 litros. Ó, ele cortou pra mim num tamanho de 20 centímetros de altura, ó. Fez alcinhas, fez furos grandes, ó. Cinco furos grandes com qual foi a broca, amor? Aqui foi uma broca escalonada, tá? Agora, quem não tiver uma broca escalonada, pode usar um serra-copo de meia. É a mesma bitola, tá? E aqui ele usou a fina pra fazer nos laterais. Isso. Olhando por dentro. Tá vendo, pessoal? Furos grossos. E fez ainda, o mais importante pra mim, as alcinhas, pessoal. Pra quando eu vou... Deixa eu mudar pro... Não, amor, não tá dando pra ver, não. Olha. As alcinhas com fio, né, amor? É isso. Resto de sobra de fio. Ó, ele fez assim, pessoal. Por quê? O que acontece? Esse plástico, ele tende a ressecar muito rápido. E se eu fosse pegar só com esse furo, corria o risco de quebrar. Sem falar que a ponta do fio ia ficar pra fora, pra dentro. É. Aí ele fez assim, ó, pra ter mais resistência, né, amor? Exato. Ele entra e faz pro baixo. O nó apoia aqui. Então, o que o nó vai fazer aqui? Só apoiar o furo. O que vai criar resistência é a parede interna. Como você sabe, eu vivo mexendo com as plantas de um lado pro outro. Gente, aqui eu vou tá usando... Não costumo usar em todos, mas nesses eu vou tá usando argila expandida, ó. Coloca lá, meuzinho. Faz um fundo de argila. Eu comprei um saco de argila. Aí, beleza. Ó, gente, eu fiz um fundo de argila, né, pra uma boa drenagem. Porque aqui, gente, eu tive muitas perdas de planta. Eu espero que isso aqui me ajude. Ó, eu comprei um sacão de 20 litros, né, amor? É 20 litros. E ali, gente, eu já vou fazer, sabe o quê? Espalhar umas três ou quatro ali, ó. Porque aqui, quando o bicho vir aqui no fundo, ele já sente o cheiro e já sai vazado. Aí, meu esposo vai colocar o substrato. Deixa eu trazer pra cá. Eu vou ajudar ele, hein, pessoal? Isso aqui é só até eu filmar aqui o vídeo pra vocês. Você tá vendo que ela me explora todo dia? Pode pôr mais, amor, que eu quero que ela fique no topo. No topo? É. Beleza. Gente, a primeira bonita a ser replantada... Deixa eu ver qual que é. Ah, vai ser essa aqui, ó. A presente. Olha. Vamos ver se vai caber aqui debaixo. Ih, não vai. Não vai. Vou caçar uma menor, então. É por conta que tem o sombrite aqui, pessoal, ó. Deixa eu caçar uma mais baixinha, né, amor? Eu posso empurrar sombrite pra lá. Não, eu vou caçar uma mais baixinha e depois a gente ajeita isso daqui. Ó, gente, eu vou replantar a TS-217, que é a soma. Ainda tá com florzinha. Moço, segura aqui pra eu mostrar a florzinha. Ó, pessoal. O correto, gente, era eu ter removido isso aqui. Mas você sabe que eu sou meia fraca pra tirar as coisas, né? Ó, ficou. Baixo. Minha esposa põe mais substrato, que eu quero ela lá em cima. Eu fiz as limpezas de raiz, como eu falei que eu ia fazer, né? Ó, pessoal. Eu fiz a limpeza. Mais? Eu acho que sim, amor. Eu quero ela bem alta. Gente, vai levar bastante substrato. Ainda bem que eu tenho bastante substrato aqui, graças a Deus. Ó, gente. Gente, a gente vai cobrir só as capilares lá embaixo. Ó, tá vendo? Aí, minha esposa agora vai chegar ao substrato. As capilares de cima eu tirei. Vocês lembram que eu falava que eu não gosto de tirar as capilares de cima? Logo de início, o povo ficava falando assim. Ah, tem que tirar que fica feio, fica horroroso. Pessoal, as capilares de cima ajudam elas a engordar mais rápido, viu? Aí depois, quando você for fazer o levantamento de caldex, aí sim é a hora de remover as capilares de cima. Tá, pessoal? Por isso, eu não tirei das outras que eu fiz o replantio. Gente, uma leve apertada, só mesmo pra firmar, não aperta demais, pra não quebrar as raízes, né, amor? Não, não pode quebrar as raízes, não. Aqui, gente, pode ser que eu ainda tenha perda em algumas plantas, né? Subnatural, ainda mais que são muitas pra replantar, é, às vezes, perder uma. Oi? Segura nessa posição. Né, pessoal? Ó, gente, ela tá um pouco caldex desidratado. Desidratado, observa aqui, ó, por conta que ela tava com ataque de colchonilha. O meu esposo vai usar um barbante pra fazer, sabe o quê? Como ela vai ficar muito alta, firma ela pra não ficar balançando. E ainda mais que a Maria vive mexendo com os vasos pra lá e pra cá. E espaço, espaço pequeno, eu, às vezes, eu trombo nos vasos, né, pessoal? Então, meu esposo vai fazer isso aqui. Ele fez uns furinhos na laterais aqui pra fazer isso ali, ó. E esses nós dele aqui é interessante, que eu não sei dar esses nós, não. Como é que chama esses nós, amor? Ah, esse aqui é o nó de puxada. Nó de puxada, gente. Vai, Maria, fazer um nó desse. Vai ficar aí a vida inteira. Ó, pessoal. Ele fez furinhos de lá. Tá vendo? Ó, outro de cá. É, três furinhos ao todo, né, amor? É, três furinhos. Quem precisa mais do que esse que nós vai estalhar, ou seja, estaquear a planta. Aí, gente, quando ela, o furinho ficou apertado, né, amor? Ficou. Ele ficou com dó de usar a broca nesse furo, gente. Ali o palito, ó. Pega ali pra empurrar o palito. Ah, agora sim. Agora faz. Aí, pessoal, com o tempo, quando elas enraizar, tudo bonitinha, é... A gente vai e tira isso daqui. Uma coisa que eu esqueci aqui, gente, na empolgação, de pôr mais na fitalina. Tinha que ter pôs quando pôs a primeira camada de substrato. Mas aí, como as raízes não, não chegou ainda no substrato, a gente pode estar pondo em volta, viu? E afundando elas pra dentro com o dito. Ainda temos 12, né, amor, pra plantar. Pura a esquerda. Esse aqui chama-se estaquear, é, amor? É. Como se fosse, pessoal, segurando uma... Estaiar, uma barraca. Estaiar. Uma barraca ou uma antena de transmissão, né? Palito? Eita. Peraí. Palitinho pra enfiar lá no furinho. Aí. Gente, Deus abençoa que pegue todas, né? Por quê, gente? Pode correr o risco de algumas apodrecer, né? Eu já tô replantando com esse pensamento. Eu não queria pensar assim. Mas eu já fico com esse pensamento, porque se apodrecer alguma, eu não vou ficar me lamentando. Porque eu não tava esperando, né, pessoal? Porque muitas das vezes eu replanto e não tô esperando que ia apodrecer e apodreça e aí eu fico naquela tristeza. Então, eu já tô com aquele pensamento. Se apodrecer uma, porque tinha que apodrecer. Né? Porque muitas das vezes acontece da gente desplantar e quebrar uma raizinha e ali entrar fungos, né, amor? E apodrecer. E a gente não perceber, porque as raízes capilares são bem fininhas, às vezes quebra e a gente não descobre que quebrou. Ó, pessoal. Segura ela aí. Minha esposa agora está apertando. Não pode apertar muito pra não forçar demais as raízes, né, amor? Não, é... É só o suficiente pra não tombar, né? Isso, exatamente. Pronto. Ó. Aqui, gente, eu posso mexer com ela perfeitamente, que ela não vai ficar tombando pra lá e pra cá. Se a gente quisesse ter colocado mais substrato, podia, né, amor? Podia. Mas aí, pessoal, aqui não há necessidade, porque o vaso já é bastante fundo o suficiente pra ela ficar beleza nesse tanto de substrato por mais de um ano. Isso, é verdade. Se eu quiser desplantar ela, pessoal, antes, só se eu ver que tem algum bicho, algum apodrecimento, alguma coxonilha, aí sim, eu desplanto. Mas se não, é isso aqui mesmo. Tem gente que deixa até dois anos, gente. Até dois anos e meio. Tem gente que deixa até mais. Vai ali complementando só o adubo, né, químico. Ou tem gente que usa o orgânico. Amor, pega nas alcinhas pro pessoal ver e traz pra algum lugar. Olha, pessoal, minha esposa vai colocar por ali. Então, a baga... Por ali, por ali. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu virar aqui. Olha, ela vai colocar por aqui, pessoal. Porque, como você sabe, o espaço nosso... Pode pôr no chão, amor, que depois a gente vai... Colocou lá no meio, né? Não, não, não. Porque depois a gente vai colocar na bancada. Porque elas não podem pegar sol, pessoal, agora. Elas ficou com, hoje, cinco dias desplantada. Então, eu não posso já plantar essas plantas e pôr no sol. Elas têm que ficar debaixo do sombrite, ó. Porque elas ficam cinco dias desplantadas. Se for só uma troca de substrato, perfeito. Nós vamos pôr treze só aqui, ó. É, aqui tem que caber uns... Treze não, acho que vai caber uns sete. Aqui? É, nessa mesa. Gente, e vou finalizar, mas antes eu quero mostrar pra vocês aqui. Ó, aquela que teve o apodrecimento, né? A Barbie Girl, tá aqui, pessoal. Aparentemente, ela tá boa, mas eu não tenho certeza nas raízes que tá lá dentro do substrato, né? E é isso, pessoal. E esse foi o nosso vídeo de hoje, aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!